Olha, todos os anos a campanha Adote um Idoso garante a alegria e bem-estar nessa época do ano dos idosos que vivem em abrigos em Anápolis. Este ano não vai ser diferente, quem vai contar pra gente é o Gabriel Almeida. Como é que tá funcionando por aí, hein, Gabriel? Oi, Manu, eu tô aqui no Abrigo dos Velhos, na cidade de Anápolis. Todos já estão aqui, olha, prontinhos pra dizer qual presente vai querer ganhar nesse Natal. Mas antes de eu conversar com eles, eu vou conversar aqui com a Edna, que é fisioterapeuta, tava até cantando aqui com eles agora há pouco, né, Edna? Como é que vai funcionar essa campanha? Explica pra gente, como é que o pessoal que tá em casa pode trazer um presente aqui pros idosos? Sim, essa campanha nasceu, né, com o objetivo de trazer esse cidadão até o abrigo. Não só pra trazer o presente, mas também pra visitar esse idoso que fica aqui conosco, né? Nós ficamos aqui no Abrigo dos Velhos, que fica no Jundiaí. Então todos de Anápolis e região estão convidados a participar dessa campanha. O importante não é só trazer o presente, é vir fazer essa visita, é conversar com os idosos. Muitos são carentes aqui dessa presença, né? Sim, eu posso dizer que todos são carentes, né? E que precisa, sim, dessa visita e que serão muito bem-vindos. Como é que funciona? Qualquer pessoa pode vir aqui, como é que funciona pra entrar, tem que agendar antes? Sim, a visita durante a semana, né, ela acontece de terça, na terça e no domingo. Mas essa entrega do presente, se eu não estiver enganada, pode vir qualquer dia, tá? O dia que a pessoa tiver disponibilidade, vem trazer o presente e fazer essa visita, conversar um pouco com esse idoso, tá? Edna, a gente percebe que antes de nós entrarmos ao vivo aqui, só pro pessoal de casa entender, a gente perguntou qual presente cada um quer ganhar e são coisas simples, né? Sim, são coisas simples. Inclusive teve um, né, que falou que poderia ser também uma visita sem presente, sem nada. Uma visita não só da família, mas de outras pessoas que entendem, né, que eles estão aqui. E que, na verdade, não recebe o carinho, assim, recebe o carinho nosso, mas que eles precisam também estar nessa convivência com outras pessoas. Vamos ver o que eles querem ganhar, porque às vezes tem gente em casa agora que aí vai poder conhecê-los e também descobrir o que eles querem ganhar. Vou começar aqui pelo senhor. Muito bom dia, tudo bem? Como é que se chama o senhor? Sebastião Afonso Pereira. O senhor tem quantos anos, seu Sebastião? 77. Qual presente o senhor quer ganhar nesse Natal? Um tênis, tênis que não seja com cardaço. Um tênis sem cardaço, pode ser com velcro. É. Que cor? Qualquer cor. Qualquer cor, não faz diferença? Não, não faz diferença. Tá certo, vamos seguindo aqui. A senhora vai querer ganhar o que de Natal? Uma blusa de frio. Uma blusa de frio. E como pode... Já tem uma aqui, né? É daqui. Pois é. Que cor que a senhora vai querer que seja essa blusa? A cor que der, oi. A cor que der. O importante é que seja uma blusa de frio. Vamos seguindo por aqui. Qual que é o nome da senhora? Anilda. Anilda. A senhora tem quantos anos? 70. 70. E qual presente a senhora vai querer ganhar? Toalha de banho. Uma toalha de banho. Pode ser de qualquer cor, da forma que quiser. É. Tá certo. Deixa eu conversar aqui com a senhora. E o seu nome e sua idade? Altina Schneider-Millacosta. 73 anos. E a senhora vai querer ganhar o que de Natal? Eu quero ganhar um sapato preto. Qual que é o tamanho desse sapato? 37. 37. É. Tem que ser preto. Tem que ser preto, então. E a senhora, hein? Vai querer ganhar o que? Um vestido vermelho. Um vestido vermelho. Esse vestido tem que ser curto, longo. Como é que vai ser, hein? É. Pode ser desse tamanho, assim. Ah, então um pouquinho pra cima do joelho aqui, viu? Ó, você que tá aí em casa, um vestido vermelho. Acima do joelho. O vestido pode ser vermelho escuro, claro. Como é que vai ser? Pode ser escuro, né? Pode ser escuro, né? Pode ou não? Pode. Pode. Vamos aqui, mais um. Qual presente o senhor vai querer ganhar de Natal? Conta pra gente. Uma camisa vermelha. Uma camisa vermelha. Pode ser igual essa que o senhor tá usando aqui, Gola Polo? Pode. Então, beleza. Que tamanho, hein? GG. GG. Só mais um aqui, então. Vamos aqui no senhor. Pode ser você? Conta pra mim que presente de Natal o senhor vai querer. Eu quero uma sandália que eu vou fazer dessa, de uma raça em furadinha, 41. Tá. 41, uma sandália em furadinha. Pode ser marrom. Tá bom, obrigado, ó. Manu, antes da gente encerrar, tá vendo que cada um quer um presente diferente. Vem cá, Donaldinha. Deixa eu conversar com a senhora, mostrar aqui, ó. A Donaldinha, até pouco tempo eu vim aqui, ela tava, ó, sem cabelo. O cabelo dela já nasceu. A senhora fez um tratamento de câncer, né? Venceu o câncer. Jus, graças a Deus, venceu o câncer. Café em nosso Senhor Jesus Cristo, venceu o câncer. Que maravilha. Graças a Deus. E agora, ó, a senhora tá querendo aí um sapato preto e você que tá em casa pode vir cá e conhecer e conversar com a senhora, né? Jus, pode. Tá bom. Aí eu vou ficar muito alegre, muito satisfeita. Tá certo. Obrigado. Vou voltar com você, Manu. Você em casa já anotou aí o pedido, agora é só vir cá e trazer o presente. Ô, gente, que coisa mais linda. Vocês não sempre ficaram emocionados aí, não, porque eu fiquei daqui, viu? São pedidos tão simples. A felicidade dessa senhorinha, porque venceu o câncer, gente. Ai, amém que ela venceu e que nunca mais volte. E que todos esses idosos recebam os presentes que eles querem. Tão simples, não é, gente? Poxa vida. Ir lá, dar um abraço, dar um tempo pra ouvir um pouquinho as histórias. É o maior presente que eles podem receber, viu? Que bacana, Gabriel. Adorei, viu? Adorei. Deus abençoe a todos eles.